Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir cai o número de acidentes e de feridos nas rodovias federais durante o feriado de Páscoa. Novo ministro da Educação toma posse e afirma que é preciso fortalecer a educação, pois é ela que vai dar sustentação ao avanço econômico do país. E ainda, em 10 anos, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país caiu mais do que a média brasileira. A maior queda foi entre as que recebem o Bolsa Família. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!